Eita, caraca, meu quadro caiu. Ai, 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 como que esses quadros não caem assim, né? Ai, eu tô sem fome. Meu diamante tá aqui. Deixa eu ver se não roubaram nada. Tá tudo aqui. Deixa eu ver. Aqui. Tá aqui. É, parece que não roubaram nada. Porque eu sou rico, né? Eles planeiam eu dar qualquer instante. Ai, como é bonita a minha casa. Gigantona. Ninguém pegou nada na piscina. Deixa eu ver se ela tá boa. Hoje tá um ótimo dia pra nadar. Nossa, caraca. Ela tá bem quentinha. Nossa. Cara. É, vai tá muito bom pra ir no trampolim. Caraca. Já tá muito tarde. Eu dormi bastante hoje. Daqui a pouco vai anoitecer. Eu ainda tô com sono, cara. Nossa. Como é que eu fui acordar? Pelas seis horas. Sete horas. Da tarde. Eu durmo muito. Ai, cara. Eu não tinha pegado comida. E agora, cara? Tá bom. Vou apreciar meus diamantes. Minha esmeralda. Minha esmeralda. Ai, nossa. É muito bom ser rico. Joga. É muito legal. Caraca. Muito bom ser rico. Ah, eu vou aguardar aqui. Parece que já está anoitecendo, né? Ah, mas todo mundo sabe como o meu nome é Brian, né? Como que alguém não vai me conhecer? Eu sou muito rico. Essa casa custou um milhão de reais. Um brilhão de reais. Eu sou rico. E dentro dessa casa tinha diamante. Então, era bom, né? Eu não sei por que eu ainda não vendi meus diamantes. Mas tudo bem. Cadê o soco que eu quero ver o pôr do sol? Como assim? Parece de tarde. Meu Deus do céu. Eu não sei por que eu fico assim. Mas eu acho que eu vou dar mais uma puladinha no trampolim. Eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo. Vamos lá, vamos lá. E vai. E vai. Oh! Ah! 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 Oh! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.